Quando questionados sobre a experiência que o futuro governador do Estado deve ter, 83% dos eleitores disseram que o candidato já deve ter experiência política. 9% preferem alguém que seja candidato a um cargo público pela primeira vez. E para 8% isso é indiferente. Quanto ao comportamento do candidato, para 90% dos eleitores é importante que o próximo governador seja sereno e equilibrado emocionalmente. 6% não querem que seja um candidato sereno e para 4% isso é indiferente. Quando o assunto é escolaridade, 79% dos eleitores dizem que é importante que o próximo governador de Goiás tenha formação universitária. Para 10% não precisa e 11% não se importam com isso. Em meio a esse turbilhão político que o país vive, o quesito corrupção é muito importante. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, que ouviu mil eleitores no dia 12 de junho, trouxe números que mostram o grau de preocupação do goiano com o assunto. 84% disseram que o governador ideal não pode ter envolvimento com corrupção. Só de ser investigado já perde a confiança. 9% disseram que sim, é normal ter processos. E 7% disseram que são indiferentes ao assunto, o que também surpreendeu. Os eleitores também responderam o que acham que deve ser prioridade para o próximo governo. 46% disseram saúde, 31% segurança, 22% educação e 1% não soube responder. Os eleitores também opinaram sobre questões polêmicas. 63% disseram que o próximo governador de Goiás não deve apoiar o cidadão comum a portar armas de fogo. 32% acham que deve e 5% não sabem. Sobre hospitais terceirizados, 59% das pessoas ouvidas acham que o futuro governador deve continuar investindo nisso. 34% são contra as OS e 7% não sabem. As pessoas estão buscando alguém com experiência administrativa, alguém que saiba o que está fazendo, não querem aventuras. Então, muito provavelmente, o próximo candidato, o próximo governador aqui de Goiás, vai ser alguém que tenha um histórico de experiência política. Isso eu acho que é um ponto que tem sido comum em todas as regiões do Brasil que a gente tem percebido.